Fala Língua Lenta Fala Língua Lenta Fala Lenta Fala Lenta Fala Lenta Boca Roupa Rápida Muito louca Nariz de cão e com a gente Nunca foi que surpreendentes Come-te, deixar um legato Come-te, volta, amor, não volta Nariz de cão e com a gente Nunca foi que surpreendentes Come-te, deixar um legato Come-te, volta, amor, não volta Volta, volta, volta Volta, volta, volta Volta ao chão Come-te a galvária A pula vai-te de gatas Ponte de água suja Rasga a ganga que gasta Todo dedo tá Vai por dentro dela Só nascendo o dia E tá-se deste lado Tu é louca Boca Roupa Boca Orca Mariz de cão e com a gente Roupa Roupa Fui quente Fui quente Era angüe a noite Mariz Com a gente I couldежיב olla Fui quente Surpreendentes Mariz Who is fall Noriz de cão e com a gente Nunca foi quente, surpreendente Come do chão, leite, gato, come Volta, amor, que eu volto Nores de cão e toda a gente Nunca foi quente, surpreendente Come do chão, leite, gato, come Volta, amor, que eu volto Volta, morcão, estado, larga-nos No chão, come, bicho, serão Vais de volta pra cá Lávio em nariz de cão Nunca quis que no chão Volte como morcão Solta, solta, Brasil Nunca foi quente, surpreendente Por que eu vou pás Por que eu vou pás Nunca foi quente, surpreendente E aí E aí